Contando uma vez que eu tava, não é porque deslumbrou com fama com essas coisas, mas que eu tava perdendo um pouco do meu... Da sua essência. É, foi uma, cara, eu fico mal até de falar isso até hoje, você sabe qual que é a história. Cara, eu tinha um sonho de ter uma moto, eu trabalho de entregador, de marmita e pizza, essas coisas, desde muito novo, né? É mesmo? É, desde os 15, antes de ter carteira. Já entregava. Já trabalhava de entregador. E, cara, eu sonhava em ter uma motona. E aí, quando... Com Harley ou não? Não, eu gostava daquelas mais esportivas. De velocidade, tá. E aí eu comprei a minha motona, cara, e eu tinha um ciumeiro daquela moto que... Eu nunca tive apego material nenhum, assim, sabe? Meu carro é de todo mundo, minhas coisas de todo mundo. Literalmente. É mesmo? Não, já que sabe, cara, principalmente com meu irmão, meu irmão assim é meu herói, cara. Meu irmão é a segunda... Não tem diferença o guarda-roupa, é de todos os dois. De cueca, meia, roupa, tudo. É tudo misturado. Eu, meu pai e meu irmão é tudo misturado em casa desde sempre. E logo que eu comprei essa motoca, eu tava enciumado com ela. E a gente viajando pra caramba, a moto ficava lá em casa, parada, e meu irmão pegava a moto pra dar uns rolezinhos escondidos. E ele, minha mãe e meu pai pegavam escondidos. Poxa. E eu via que pegava. Você sabia, né? Não, pô. Eu olhava a quilometragem e tal, eu via. Alguém pegou? Não, a gente já parou, tá aí. Eu via na quilometragem rodada lá. Aí, cara, um belo dia... Começar a ver a quilometragem do meu carro aqui na garagem. É. Opa, aqui. Um belo dia, cara, eu tava na estrada e tal, não sei o que, e um amigo meu me liga. Fala, Toys, eu tava entrando numa gravação de um programa. Falei, Toys, você tá onde? Falei, cara, eu tô entrando na gravação aqui. Ele falou, cara, é o seguinte, seu irmão caiu de moto. Eu falei, cara, e aí, estragou a moto? Eu perguntei primeiro da moto, antes de perguntar como meu irmão tava. Entendi. Cara, aí o guri falou assim, cara, calma, seu irmão tá bem e tal. Na hora que o cara falou isso, eu já vi na hora a cagada que a gente fez. Cara, aquilo me deu um embulho no peito, assim, cara. Falei, que merda de ser humano que cê tá virando, bicho. Que pergunta primeiro de um trem material, antes de perguntar. Aí eu, não, não sei o que, como é que o Arthur tá? Aí liguei pra ele, não me atendia e tal. E ele tava bem ou não? Ele quebrou a clavícula, quebrou a costela, quebrou o braço, tomou um ralinho. É, um ralinho. E eu fui, cara, né? Vim pra Campo Grande, pedi milhões de desculpas pra ele. Mas assim, até hoje, eu não me perdoo por causa disso. Ele já falou, não, você tá louco. Eu que peço desculpa e tal, não sei o que. O lance é você perceber logo em seguida, né? E assim, foi, você vê a atitude, e até hoje, quando eu lembro disso, eu fico mal, porque mais fez eu voltar com o pé no chão. Aí na mesma hora já vendi a moto também, já larguei mão disso aí. É, porque se você tá colocando tanta coisa num objeto, aquilo tem que... Irmão, não faz bem, não faz bem. Também acho. E... Já aconteceu isso comigo também, de eu me apegar muito a um objeto. Cara, besteira. E alguém estraga. Aí você fala, ai, caramba. Aí você tem que respirar, fala, meu, não é nada. Eu acho que estraga um conceito. Então, eu acho que estraga um conceito. Meu filho, vocês não têm filho, né? Não. Um dia vocês vão ter filho. Não sei se você gosta de ter bonequinho, esses, essas coisas. Eu tenho pra caramba, você sabe? De super-herói, essas coisas. Meu filho, pô, quebrou um monte nos primeiros. Mas eu, filho, toma cuidado. Ai, papai. Porque ele fica brincando. Mas depois eu falo, ah, dane-se, cara. É só um boneco. Deixei ele brincar. E aquilo me deu um alívio, né? Porque no começo eu ficava escondendo dele, não sei o quê. Hoje em dia, já que você fala, Meu, vocês são muito desapegados Eu sou mesmo, cara Eu não ligo pra nada Arruma, conserta Eu era assim, comigo Se eu raspasse o carro, eu ficava um mês Cara, por que eu não olhei a parede Cara, já foi E tá ali Cara, tá ali é pra isso mesmo A lata tá ali pra ralar mesmo Tanto que depois que rala, te dá um alívio Porque a segunda ralada, você não tá nem aí Mas tem sempre o primeiro Que dói, né Igual você comprou o celular, você fica assim É, nossa, né Depois da primeira riscada Mas é bem isso aí, cara E essa foi a única vez que eu senti Que eu dei uma perdidinha Na minha essência, entendeu É não, a gente tem que dividir Não pode, cara, não pode Porque material é Minha mãe sempre fala assim Do seu pai que foi embora, seu irmão Podia ter morrido e tal As pessoas vão embora, cara, de uma hora pra outra Minha mãe sempre fala assim Filho, tudo que passa embaixo Que o vento passa embaixo Não é seu Então não se prende Como assim? Tudo que o vento passa embaixo Tudo que é objeto Que o trem passa Olha que legal isso Não é seu, é do mundo Tudo que o vento passa embaixo Muito bom isso E fala é verdade, né Porque a única coisa que fica É isso São os relacionamentos O amor Del coordinates Transcrições É Prontada Úo É É Úo É É Úo É